O Gui Henrique, que delícia te ver. Bom demais te ver. Você continua igual. Mesmo a carinha, só tá mais alto. Cresci um pouquinho, né? Você já nem passou. Já passei. Menino, eu te conheço há quanto tempo. Tenho um tempo. A última vez que a gente se viu faz uns 3, 4 anos já, eu acho. Eu acho que sim. Antes da pandemia, né? Eu acho que foi até mais, meu Deus do céu. Tempo, tempo tá voando demais. Gente, ó, 19 anos. 19. E tantas músicas compostas. Músicas pra Malir Mendonça, Nayara Zevedo, Cristiano Araújo, Thiago Brava, Mayara Maraíza. Você é de Londrina. Eu, na verdade, sou nascido em Barueri, São Paulo. Mas eu falo que Londrina é minha segunda casa, né? Porque minha família, por parte de manhã toda, é de Londrina. E a minha carreira como cantor começou aqui, né? Que legal. Uma tia minha, a tia Edna, que inclusive tá assistindo. Um beijo pra toda a minha família que tá acompanhando aí, que tá assistindo. Vendo que eu era tão apaixonado por música, me levou pra frente, né? Minha tia me levou pra cantar pela primeira vez na igreja dela. Então, minha carreira, minha vida toda na música começou aqui em Londrina. Então, é minha segunda casa, realmente. Eu lembro de você com o Cristiano. Você lembra? Eu lembro. Aí eu tinha seis aninhos aí, ó. Seis anos? Seis aninhos. Mas você começou a cantar por quê, Hugo? Eu não sei te falar. Ninguém da minha família canta, né? Que coisa, né? Ninguém da minha família é cantor. E como que você começou a compor as músicas? Porque, gente, a gente conhece tanta música que você compôs. Se eu falar todas mala... Ixi, tem tanta música aí. Não nem lembrar. Também a composição... Short jeans, ixi. Short jeans. E pra outros artistas também, né? E a composição, assim, como a música veio de uma forma muito natural. Eu sempre escrevi músicas, assim, que eram além da minha idade, né? Que nem a minha primeira composição que foi gravada por outra artista, que foi a Marília Mendonça, que gravou Nossa Rainha. Que honra, né? Muita honra. Ela me deu essa oportunidade. Ela que abriu as portas pra mim no mundo da composição. Então, sou muito grato, eternamente grato a tudo que a Marília fez. Ela representa muito pra mim. Então, a composição também veio de forma muito natural. Tem até hoje um caderninho em casa com letra que eu escrevia, comecei a escrever e... Conforme as pessoas iam falando, ó, isso aqui tem futuro, isso aqui pode dar bom e tal. E foi me incentivando. Você já tem noção de quantas músicas você tem compostas? Não necessariamente gravadas, mas compostas. Nossa, tem muita coisa. Acho que quase mil músicas. Jura? Eu ia falar mais de cem? Compostas. Ô, louco! Compostas, acho que, eu escrevo desde os sete anos de idade, né? Desde muito cedo. Eu, mais de cem. Umas mil. Toma! Muita música. Ó, e agora eu tô sabendo que você vai gravar uma música, ou já gravou, mas vai lançar aí um clipe aí, com ele que também é aqui de Londrina, o Luan Pereira. O Luan Pereira. Ah, que legal. A gente gravou uma música lindíssima junto, chama Tampa das Caminhonetes. E essa música tá no meu novo DVD, que é o DVD da Vão Falar Que Foi Sorte, e vai ser lançado em breve. Também tem o Jorge Matheus, com uma participação nesse DVD, que em breve... Ah, que mel, hein? Passa esse mel, meu Deus do céu. Menino tá voando, gente! Tem muita coisa boa vindo aí, gente. Aguardem, tem muita coisa boa vindo aí. Esperando de você, a gente não espera nada diferente. Tô muito feliz que você tá aqui, tá bom? De verdade. Eu que tô muito feliz. É um prazer ter você aqui. Obrigado.